FALANDO DE VIDA Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus na sua tarde Graça e paz a você, ao seu caminho, à sua família, ao seu coração, aos seus planos Como é que você passou o Natal? Como é que você celebrou o Natal? Com alegria? Preocupado? Entristecido? Tudo a gente pode e deve apresentar, colocar nas mãos de Deus Então, seja como for, esteja você como estiver Como eu falava ainda no último programa A gente coloque, ainda estamos no tempo do Natal Estamos ainda aqui, olha, nos primeiros dias do Natal Então, coloque todos estes sentimentos que você está vivendo Que você tem no seu coração Coloque-os nas mãos fofinhas do pequenino Do pequenino Jesus que se tornaram as mãos chagadas As mãos crucificadas por nós Este é o nosso Deus E a Ele seja o louvor, a honra, a glória Por toda a eternidade Mas esta eternidade, ela é feita de tempo Ela está sustentada aqui, nesta dimensão que nós vivemos Por esta categoria chamada tempo E por falar em tempo Não falta muito tempo para o fim do ano Ou a gente se coloca numa correria louca Para dar conta do que ficou para trás Ou, às vezes, até segue inconsciente Como se nada estivesse acontecendo Ou ainda toma o tempo como metáfora Isso aí, essa é a atenção que eu estou chamando a você A gente toma o tempo como metáfora Para aprendizado e superação Eu creio que é impossível ficar impassível Diante da palavra fim A gente está falando de fim do ano, né? Fim Deixa essa palavra ressoar aí dentro de você Fim Antes até mesmo de eu continuar esta reflexão com você O que vem aí à sua mente, ao seu coração Quando a gente fala fim? Fim Então, eu lhe pergunto Quando se fala sobre o fim Como isso lhe cai ao coração? O que causa em você? Medo? Tristeza? O sentido de uma rua sem saída? A impossibilidade da esperança? Está tudo perdido? A morte? E aí tem um pensamento que eu partilho com você agora Que diz assim O fim fica em frente O fim é o que não retorna O fim é o que se transforma Em fim O fim é agora O fim é o fim é o fim O fim é o fim é o fim Forte, né? Este pensamento É de um autor desconhecido Mas ele impacta Veja que o autor Em seu pensamento Naquilo que ele escreve Ele faz um caminho inverso Você percebeu isso? É uma trajetória que evolui Que abre perspectivas Veja o que ele diz O fim fica em frente Vamos considerar isso Com ele Nós convivemos todos os dias A cada momento É o fim do almoço O fim do horário de trabalho O fim de um filme O fim de uma música O fim de um dia O fim de uma conversa De um encontro De uma missa Bem próximo Ele fica em frente Bem próximo É aquele vizinho Que já nos acostumamos Tanto a ele Que não prestamos mais nem atenção Porque a gente está sempre Terminando alguma tarefa Mas esse fim está ali Dia e noite Na casa da frente Já que estamos falando de De vizinho, né? O fim está bem ali Diário O autor diz também assim O fim é o que não retorna Sim, o fim tem também esse sentido Estar desperto Diante desta noção Nos ajuda a repensar Algumas tantas coisas A sermos mais responsáveis Em nossos atos Em nossas palavras Em nossas decisões Algumas coisas Não tem retorno De fato Pedra lançada Não volta atrás E como diz o ditado também Não adianta chorar O leite derramado Então O fim é o que não retorna E por isso Sabedoria de vida Porque pelo fato De algumas coisas Não retornarem Às vezes Ficam algumas feridas Muito sérias Dentro de nós Ou às vezes Do coração Daqueles que conosco Convivem O autor também diz assim O fim é o que transforma E aí eu complemento dizendo Transforma algo ou alguém Mas também é o que se transforma Como para nós é a morte O exemplo é a lagarta Para a lagarta O fim é a transformação Em borboleta E o autor ainda diz Comentemos ainda O fim é agora Ele diz O fim não é tão somente Um determinado ponto No tempo E no espaço O lá e o então Mas ele acontece Bem perto Aqui e agora Nesse momento Enquanto eu falo com você Enquanto você me assiste Células Estão chegando ao fim Do seu ciclo de vida Em nosso corpo Ainda que não se perceba Algo está sendo pontuado Algo está sendo terminado Está encontrando o fim Em nossa vida Agora Mesmo que não seja O fim de tudo Mesmo que seja O último minuto Que já passou O relógio E no pensamento do autor Citado Ele ainda diz O fim É o feto O fim é o feto Pronto para nascer É recomeço É gênese E assim foi para Jesus A morte Aquilo que parecia ser O fim absoluto Tornou-se O recomeço De toda a humanidade Não a vida apenas Para Jesus Mas para toda A humanidade Para quem crer O fim Será Há sempre Um feto Sendo gerado Em nosso interior É a finalidade O fim Para quem crer É finalidade Finalidade Que orienta Os passos Dos que Despertos Acolhem Cada sentido De fim Esses sentidos Que eu Partilhava com você Mas Todo fim Para mim Eu digo para você É a possibilidade Então De me transformar Bem Dado esse recado Acolha A metáfora Desse tempo Que nós estamos vivendo Que é o tempo Do fim do ano Você está terminando O que você viveu Para alguns Às vezes Não passa De uma Passagem De um calendário Não significa Muita coisa Mas para mim Pelo menos Eu acho que É uma metáfora Importante É importante A gente Viver Este Esta qualidade Do tempo Porque Nos ajuda A tomar Consciência É claro Que o Novo Não vem Por decreto Já dizia o poeta Mas Ele Celebrado Acolhido Ele se torna Dádio Por isso Aproveite Esses últimos Dias Do ano Para você De fato Entregar As dificuldades O que Que não Dá mais Sabe O que Que você Precisa Deixar Para trás O que Que você Quer entregar O que Que você Precisa Entregar Nas mãos de O que Que você Precisa Pedir Força Para mudar Não vou Dizer Que chegou O dia Primeiro De janeiro Vai tudo Mudar Automaticamente Mas entrega Nas mãos De Deus Quando nós Fazemos A missa Das lidas Terminadas Como vamos Ter No dia Trinta e Um de Dezembro Sábado Dezoito e Trinta Dá tempo De você Participar Da santa missa E depois Passar Meia noite Com Com seus Amigos Sei lá onde você Vai passar Sua família Mas vai entregar Escreva Escreva aquilo Que precisa Ficar para trás Escreva aquilo Que você Precisa dar Um ritmo Novo Você vai Escrever Você vai Levar Nós vamos Apresentar Aquilo ali Diante do Senhor Nós vamos Queimar na Presença do Senhor Aquilo ali E pedir Que o Novo Venha E no dia Primeiro de Janeiro Domingo As quatro E meia Da tarde Você Você vai Entregar Levar por escrito Seus projetos Para o ano Novo Eu vou orar Por esses projetos Vou ungir Esses projetos Seus pedidos E projetos Para o ano Novo Para que Deus Nos dê a graça De viver Na presença Dele Que você Viva bem Então Este tempo Que Deus Lhe dá E nós Vamos agora Abençoar O copo Com água Vamos orar Vamos bem dizer Ao nosso Deus Pai Estamos chegando Ao fim De mais um ano Tanta coisa Aconteceu Coisas boas Coisas difíceis Mas tudo Nós depositamos Tudo colocamos Nas suas Santas mãos Tudo esperamos Do Senhor E pedimos Que o Senhor Libere Aquela palavra As suas lidas Estão terminadas Que o Senhor Libere Esta palavra Na vida De cada um Meu Deus Que o Senhor Possa Nos dar Este livramento E com a Tua Força Tenhamos a energia Suficiente Para fazermos Diferente Para que o novo Verdadeiramente Aconteça Dentro de nós E ao redor De nós Eu oro Por esta pessoa Que talvez Precise Ainda mais Firmemente De uma palavra De libertação Para que Aquilo que a está Amarrando Que a está Impedindo De viver o novo Que isso Seja Superado Seja vencido Pela Tua Misericórdia Prepara Este fim De ano Para que seja Na Tua presença Abençoa O copo com água Porque onde há Água Há renovação A vida Se renova Renova Pois assim No interior De cada um De nós A Tua vida Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Beba Na fé Do seu copo Com água Bendito seja O nome do nosso Deus Fica esse convite Então Para no dia Trinta e um De dezembro Sábado Dezoito e trinta Leve por escrito Seus problemas Suas lutas Suas dores Tudo aquilo que você Quer entregar Leve E ali você vai receber Também um formulário Para você preparar O ano novo Para você preparar A consagrar Os seus pedidos Os seus projetos Para o ano novo E no dia primeiro Domingo Quatro e meia da tarde Na Santa Missa Que vamos ter Eu irei abençoar E ungir Os seus projetos Pedindo ao Senhor Que te faça Mais que vencedor No ano novo Que vai nascer Tá bem? Gente Acesse O nosso Programa O nosso site Avozcatolica.com.br Divulgue Fale do nosso programa Fale da nossa Voz Católica Faça conhecido Vamos fazer a corrente Da boa comunicação Tem tanta coisa triste Andando por aí Não é verdade? Então Espalhe Essa boa notícia Eu desejo a você Bons dias Agora De meditação Amanhã Eu estarei de volta Com você Às 15 horas E no horário Que você quiser Aqui Pelavozcatolica.com.br Fica na paz E que Deus te abençoe Rica E abundantemente Falando de vida Com o Padre Sérgio Um encontro com Deus Na sua tarde Música 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 Legenda Adriana Zanotto